E olha, o secretário da Fazenda de Aracaju, Jair Araújo, está na Câmara de Vereadores para a prestação de contas do último quadrimestre. E é pra lá que a gente vai agora ao vivo com a repórter Sara Medeiros. Cadê minha querida Sara? Alô, Sarinha, boa tarde. Teve quórum hoje aí, não? Olá, Tiago, boa tarde. Teve quórum, sim. A sessão começou por volta das 9 horas da manhã. Eu quero falar sobre isso, mas primeiro eu vou falar sobre a questão do secretário da Fazenda do município de Aracaju, Jair Araújo. Essa sessão começou por volta das 10h30 da manhã. Foi para apresentar o quadro financeiro do município no primeiro quadrimestre deste ano. O secretário está ali concedendo entrevista. Essa explanação acabou agora há pouco. Tiago, e um assunto tão importante, olha só o que eu observei por aqui. Somente quatro deputados, quatro, me corrigindo aqui, quatro vereadores acompanharam do início ao fim essa explanação do secretário. O presidente da Câmara, Vinícius Porto, Lucimara Passos, Irã Barbosa e Lucas Aribé. Os demais foram saindo aos poucos e o Jair Araújo, o secretário, trouxe uma situação que não é nada boa. Disse que o município, assim como outros no Brasil, outros aqui em Sergipe, como o Estado também, enfrenta uma crise financeira. Disse que houve queda de arrecadação de Reuters, ICMS, do FPM. Só para se ter uma ideia, nesse mês de agosto, a frustração nas receitas foi de 20 milhões de reais. Pois é, a matéria é completa, a gente vai trazer no Jornal do Estado logo mais à noite. Agora vamos falar sobre a questão dos vereadores afastados. Dez vereadores foram afastados, como a gente já divulgou amplamente. O presidente da casa, o vereador Vinícius Porto, disse que foi notificado ontem e já comunicou a esses vereadores que eles estão afastados das funções, inclusive, proibidos de entrar aqui no prédio. Pois é. Aí fica aquela questão. Os suplentes vão ser chamados, não vão ser? Vai ter coro para as votações? O presidente da casa disse que sim. Vamos ouvir aí a explicação dele mais cedo. Se os suplentes forem chamados, nós temos que arcar com o salário de 34 vereadores. Eu acho que neste momento que o Brasil está passando, não há necessidade alguma de se pagar salário para 34 vereadores. O que nós iremos fazer é fazer com que a Câmara funcione com esse quadro reduzido, mas é um quadro que a decisão judicial determina o pagamento do salário dos vereadores. Isso é uma decisão judicial. Portanto, iremos continuar com 14 vereadores. Haja vista a necessidade das votações, o coro mínimo é de 13 vereadores. Então, nós temos coro suficiente para dar continuidade aos trabalhos da Câmara. Pois é, Tiago, está aí a fala do presidente da Câmara. E quero registrar que quando nós chegamos aqui, a sessão abriu 9 horas da manhã em ponto. Somente 4 ou 5 vereadores estavam aqui presentes, foram chegando aos poucos, mas foi uma sessão realmente vazia, com cadeiras vazias. Não é isso que a gente quer, né? Eu saio com você aí no estúdio. É isso mesmo, Sarinha. Obrigado pelas informações. Sara Medeiros falando ao vivo, direto da Câmara Municipal de Aracaju. Isso que sirva de alerta para você que está nos acompanhando agora e que vai às urnas agora, no próximo dia 2 de outubro. Fique esperto. Jair Araújo foi lá para chorar, né? Tem gente que chora e outros que vendem lenço. Eu prefiro vender lenço, né? E os vereadores é um caso à parte, né? Porque nessa altura do campeonato eles estão um pouco se lixando para que possa trazer algum benefício para você, né? Estão mais preocupados com seus currais eleitorais, tentando se livrar da polícia. Essa que é a grande verdade, viu? Olha, olha, esse, tá? Saremos de olho, viu? Tchau, tchau.